é mais uma obra que tá iniciando agora no zoológico essa daqui é dos pequenos mamíferos o pessoal agarrado aqui segunda-feira né a turma aí ó tá acabando fazendo preparando para a base a obra grande aqui essa é a terceira obra quarta obra já esse ano aqui no zoológico e aí é isso aí é o nosso pai querer né falam que a gente restaurou também lógico que como o pai querer tombado a gente teve que manter as características originais e aqui simbolizando o ET né que supostamente também naquela época teria aparecido nessa posição aqui nesse lugar durante o evento uma pessoa relata ter visto o ET agachado aqui vou filmar um pouquinho ali dentro então aqui no pai querer a ideia nossa é formar né todo restaurado telhado novo né todo feito madeiramento as telhas instalamos blindex as portas e aqui nosso projeto é formar um centro de educação ambiental onde nós estaremos proporcionando para as crianças que aqui visitam né alguns vídeos estudos educacionais para que preservem né nossa fauna a nossa flora com certeza aí evitando o aprisionamento de animais né o tráfico de animais também os maus tratos que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo né essa educação ambiental passar para as nossas crianças a importância de deixar ajudar nossos animais na natureza isso é muito importante essa conscientização e nós temos aí um nós vamos lá para nós vamos lá vamos lá vamos lá nós vamos lá vamos lá